Beleza, agora pra você vamos ao esporte e nós começamos destacando os treinadores que vão atuar no campeonato piauiense temporada 2018. Está aí pra você o River com o Alassir Lemos, o Flamengo Nivaldo Lancuna, o Piauí Aníbal Lemos, o Panaíba Sérgio China, o 4 de julho Cícero Monteiro e a Associação Atlética de Autos, o técnico Valdemar Lemos. Está aí fechado então os treinadores que vão atuar na temporada 2018. Pelo menos vão começar, alguns já começaram inclusive já os treinamentos. E agora nós vamos de futebol feminino, destaque aí para o campeonato de futebol feminino e nós destacamos dois jogos semifinais. Vamos ver Tiradentes e Teresina. Bota na tela. O principal estádio do Piauí para um grande jogo, no gigante de concreto da redenção, semifinal da Copa Piauí de Futebol Feminino. Em campo, o Tiradentes de uniforme azul contra o Teresina de uniforme verde. O Tiradentes começou a partida dominando e encurralando o time do Teresina no campo de defesa. E o gol não demorou muito a sair. Jogada trabalhada pela esquerda do Tiradentes, pelo lado direito do time do Teresina. No toque de bola, de pé em pé, a bola chegou até a camisa 11 Kelly, que bateu na saída da goleira Juliana, fazendo Tiradentes 1, Teresina 0. O Tiradentes teve a chance de ampliar, nessa cobrança de falta. Lulu, bola sobre o gol da goleira Juliana. O Teresina até que tentou chegar ao empate no contra-ataque, na base dos lançamentos, pela camisa 10 Marciana. Mas, sem muito perigo para a goleira Kátia. Final do primeiro tempo, Tiradentes 1, Teresina 0. Segundo tempo, já no finalzinho do jogo, Tiradentes novamente no ataque. Kelly recebeu o lançamento e foi derrubada pela goleira Juliana. Pênalti! Neném foi para a cobrança, com estilo. A bola ainda bateu na trave e entrou. Neném fez o segundo dela no jogo e o terceiro do Tiradentes. Tiradentes 3, Teresina 0. Mas, não parou por aí e Neném recebeu o lançamento. Dominou a bola e fuzilou no canto direito da goleira Juliana, que nada pôde fazer. Tiradentes 4, Teresina 0. A camisa 8 Vilma poderia ter aumentado, feito o quinto gol. Nessa cobrança de falta, a bola bateu no travessão da goleira Juliana. E foi o último lance de perigo do jogo. Primeira partida da semifinal da Copa Piauí de Futebol Feminino. Final de jogo, Sociedade Esportiva Tiradentes 4, Teresina 0. E o amarelão da PM, as meninas do Tigrão, mais uma vez fazem história, chegando à final da Copa Piauí de Futebol Feminino. Vários meses que a gente trabalhando e a gente está treinando muito forte para impor dentro de jogo isso que a gente vem trabalhando todo dia. A equipe do Teresina é uma equipe que tem uma qualidade técnica muito boa. Então, no segundo tempo, nós procuramos tirar os espaços da equipe do Teresina, tentamos apertar a marcação, fizemos uma marcação alta, impossibilitando de que ela chegasse ao nosso gol. Se você fizer uma análise, se você que estava no jogo, fizer uma análise de quantas bolas minha goleira pegou, a não ser as bolas de longa distância ou atrasada, faz com que essa equipe do Tiradentes provoque uma situação para que não seja perda de surpresa no momento da partida. Olha, realmente o Tiradentes está sobrando. É a melhor equipe até aqui na competição feminina. Mas vamos conferir agora a segunda partida semifinal entre São Paulo e Abelhas. Vamos ver. A segunda semifinal da Copa Piauí de Futebol Feminino definiu quais times ainda continuam na disputa pelo título do torneio. São Paulo e Abelhas Rainhas, dois times fortes no cenário do futebol feminino. E vamos para a partida. Duas tentativas quase frustradas de gol, até que Marcelene do Abelhas Rainhas vê uma brecha entre as adversárias e comemora o primeiro gol da partida. E que gol, viu? Maria Andriele marca mais um gol para o Abelhas Rainhas, mostrando reação diante do jogo morro. Falta na Cristiane do São Paulo e quem marca é a Cris Nabel. Porém, o chute volta para ela por cima ao rebatendo o paredão das adversárias. Cristiane vai, contudo, na posse de bola rumo à trave do Abelhas e numa chance de abrir o placar não acerta por pouco e lamenta ali mesmo, no gramado. Final de primeiro tempo, já dá para ter ideia do quanto as Abelhas querem tomar o mel do São Paulo. As meninas do São Paulo até que tentaram muito nesses 46 minutos, mas não deu. Que começa o segundo tempo e as Abelhas reiniciam marcando o terceiro gol. Raíla, camisa 4, mostra mais uma vez quem reina nesse Albertão. Marcilene aparece de novo e faz aquele gol de duelo. Só ela e a goleira. Não é que ela faz o quinto gol e a comemoração da direita dar beijinho? Mas a receptividade não foi das melhores. Thais emplaca mais um gol das Abelhas. É, parece que a colmeia tomou de conta do jogo. As meninas do São Paulo estão dominadas. Janaína leva falta, marca, tenta, goleira defende, solta e lá está ela. Marcilene, que lindamente faz o dela e com direito até a dancinha bem no finalzinho da partida. Final de partida, 6 a 0 para as Abelhas Rainhos, que agora vão para a final contra o Tiradentes. Vamos trabalhar com fé em Deus e vamos vencer essa batalha. Pedi a Deus para tirar meu irmão do hospital, que ele não merece estar lá. Essa vitória foi para ele. Ele merece mais que isso. E para a galera de Picos, que estão todos nos assistindo, agradecer a Deus por tudo. Para a dona Maria Nazaré e Gleison, obrigado por tudo. E a galera toda do time, e meu professor Araújo. Ele merece. O jogo não foi fácil, o jogo foi difícil. Nós que fizemos o jogo se tornar fácil pelo que as meninas jogaram nesta noite. Então agora, nos preparar para o Bicho Papão, como vocês estão declarando aí, é o grande e poderoso Tiradentes. Então nós vamos nos preparar de sorte que o Tiradentes vai ter um adversário à altura e que vai ser diferente do primeiro jogo. Bem, teremos então Tiradentes e Abelhas Rainha decidindo o título da competição. Futebol Feminino com boas perspectivas para a temporada 2018. A CBF vem incentivando a FIFA, já começa lá na FIFA, FIFA incentivando a prática do futebol feminino em todo o planeta. Aqui no Brasil, a CBF com algumas posições que deverão ser tomadas no ano de 2018 no sentido de melhorar a prática da modalidade no estado do Piauí. Gente, o Riva, hein? O Riva seguiu para a cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, vai disputar uma partida amistosa com o Corumbaense, depois segue para Bolívia, vai para Barranquilha, disputar um torneio interestadual na categoria sub-20. É o primeiro torneio internacional que as equipes do Piauí participam nesta categoria sub-20. Então, o Riva já está em Mato Grosso do Sul, joga em Corumbá, depois vai para a Bolívia e na volta fica em São Paulo para disputar a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Está aí um calendário cheio para a representação riverina nesse final e começo de temporada 2018. É a sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri